As ilhas têm qualquer coisa pelo desenvolvimento que, de alguma forma, obriga a que as pessoas sejam mais criativas, em todas as áreas, e isso talvez influencie uma maneira de pensar diferente. Não quero dizer que seja melhor ou pior, mas é diferente, se calhar são mais resilientes. Outro fator que também achei que quando vi o trabalho que te influenciava também era bastante do cinema, não é? Sim. Falando do design. Sim. Inspiras-te muito no cinema. Sim. Eu acho que isso vem um pouco das minhas referências, talvez estéticas, porque quando era mulher, passava muito o tempo sozinha, como sou filha única, e à tarde uma das coisas que eu fazia que era ver filmes, e na altura passava muito na RTP e à tarde aqueles filmes dos anos 50, da Broadway, e isso acho que influenciou muito a minha estética. Eu gosto muito de cinema também, e acabo por essas imagens estarem muito ligadas. Podia-nos falar um pouco também da influência do design, porque é que começaste em 2000, e quando é que começaste a usar os origamis, e como é que surgiu essa ideia? A ideia dos origamis surgiu talvez já em 2014, ou talvez já venha de antes, porque a mãe de uma grande amiga minha gostava muito de fazer origamis, e os presentes de Natal dela tinham sempre origamis, e foi aí que eu aprendi a fazer os passarinhos e isso tudo. E acho muito bonito, muito delicado, mas depois tem um ar muito escultural. E de alguma forma também uma das minhas influências na pintura são os old masters, os holandeses, e tem aquelas golas que são muito estruturais, e depois lá está, começando a encontrar esses elementos também na arquitetura, sobretudo dos países nórdicos e do Japão, e também na própria roupa das pessoas, e também porque gosto daquele jogo de brincar com as dimensões, e dar ali um elemento de transparência. E de ilusão, em realidade, não é? Sim. Esses são mesmo aplicados em grandes dimensões toda a célula. Sim, sim, sim. E talvez também, remetendo ao que estou talvez me a perguntar ao bocado, como é que as ilhas me influenciavam, eu acho que esse isolamento, de uma forma indireta, vê-se nos meus personagens, porque eles estão sempre sozinhos nos quadros, é instintivo. E se calhar alguns deles têm um elemento comum, que é sempre um siaco. Eu não fumo, nunca fumai, mas sempre tive algum siame das pessoas que fumam, porque é uma espécie de uma companhia que têm ali. Portanto, de certa maneira, a cultura irlandesa e japonesa foram as que mais influenciaram o teu tribunal, não é? Talvez, mas também os americanos, porque... E há muita gente que diz isso quando olha para os meus quadros, que os lembram os americanos, ou para o parque, talvez, e mesmo os expressionistas, que eu gosto bastante. E as escolas que... quando eu fui para os Estados Unidos, apesar de não ter me... até a ver com a minha pintura, porque não são figurativos, mas eu admiro muito o Jackson Pollock, por exemplo. E quando fui para lá, as escolas que eu fui, foi muito... A ver onde é que ele e os da escola americana tinham estudado. E então, Lee Krasner andou na National Academy of Fine Arts, e o Pollock e os irmãos estudaram na Art Students League. E eu acho que eles estão a dar aulas lá. Por isso, o método é o mesmo. Podes-me falar um bocado da exposição Onsen Island, que fizeste, portanto, em 2015? Sim, fui lá em Reykjaví, que foi com os meus colegas de... de residência. E o título da exposição foi falado por todos, que tinha a ver com o nosso tempo ali na Islândia. E depois, cada um mostrou as peças que tinha feito, que tinha desenvolvido durante a residência. E então, é engraçado ver como cada um interpretou o tempo ali. Sim, sim. E o que é que foi na Exposição Nordic Journal, se não estou lendo, foi em 2015? Sim, no final. Mas que tinhas umas pinturas com a forma de caixas, não é? Ou era aquele jogo? Era uma estátua. E aí também foi o início dos origamis, porque eu já estava a explorar os origamis e as dobras e as texturas, e lembrando daquele joguinho que nós fazíamos no Quantos Queres, porque aquilo acaba por ser um origami, e inseri uma imagem lá dentro. E depois, no ano passado, fiz uns mais pequenos, que vinham dentro de uma caixa de vidro. E tenho tentado explorar outros materiais, apesar da minha formação ser muito clássica, e se calhar aquilo que eu faço tem uma base muito clássica académica da TV, mas estou entapeteado isso a outros materiais, a outras superfícies, a outras escalas. Porque a rotina é uma coisa que me transtorna. Normalmente, nos meus outros trabalhos, eu acho que tenho imagens na cabeça há anos, que depois vou deitando para fora. Então aí o processo é procurar depois referências da posição e de... Referências mesmo... Referências? Sim, económicas de como é que vou fazer as coisas. E depois faço um esboço na tela ou no papel e depois começo a pintar. E projetos que tens para o futuro? Não tens alguma coisa? Ah, tenho muita coisa, muita coisa que eu quero fazer. Por exemplo, tenho umas ideias. Quero continuar a explorar a parte dos origamis e das obras e das texturas. Queria mecanizá-los, mas para isso eu preciso de alguém que colabore comigo, de programação, isso tudo. Por isso tenho uma data de coisas na cara que eu quero desenvolver. Só que às vezes é preciso, quem vive só da pintura, como é o meu caso, é preciso encontrar um equilíbrio entre o trabalho mais comercial, que se calhar são as encomendas, e o trabalho mais artístico que nós queremos desenvolver. Há uma fase das pelas pinturas em que utilizas muitas personagens femininas. Existe aí uma atitude assumidamente de assumir a mulher como criativa, artista? Eu, não foi uma coisa pensada, não foi pensada, mas agora conforme o grupo de trabalho vai crescendo, eu vou percebendo que isso acontece. Mas eu vivo em Portugal a maior parte do tempo, e em Portugal acho que isso não acontece. Ainda temos muitos passos para dar nesse sentido. Tchau. Tchau.